Música O nome do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Dias de Moura, foi aprovado por 16 votos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O desembargador, indicado para ocupar a vaga do ministro Massami Uieda, que se aposentou no ano passado, foi sabatinado nesta terça-feira. Bem, ansioso, sem dúvida alguma, não é uma coisa que se faz todo dia, então sem dúvida alguma eu tenho que estar ansioso, meio desassossegado, apesar de toda experiência de vida mesmo assim, é de se preocupar. Antes de responder as perguntas dos senadores, o desembargador falou um pouco das paixões que cultiva. Sou nascido em Santos, gosto de Santos e dos Santos. E ele reverenciou a magistratura. O poder ou a magistratura tem o que tem no campo emocional e no campo material. Entre as perguntas feitas pelos senadores, temas polêmicos como a PEC 37, a redução da maioridade penal e o financiamento público de campanhas, o acesso à justiça também esteve na pauta. E em tempos de manifestação, a reforma política não poderia ficar de fora. O que precisa é fazer essa reforma sem dúvida, como todos os senhores estão absolutamente inânimes nesse sentido da necessidade dessa reforma, desde que não venha a ferir o nosso princípio republicano e generativo consagrado lá no artigo que eu tenho de insumibilidade na nossa federação.